Música Continuando com o programa de Gente da Nossa, vamos agora até a adega do Bataclan, onde um grupo de amigos decidiram de continuar com a tradição do Cantar dos Reis naquela adega da família Correia. Aliás, o nosso amigo David Correia já não está connosco. Fizemos isto também em sua memória. A adega Bataclan sempre recebe os amigos para o tradicional Cantar dos Reis. Música Aqui há sempre bom convívio, amizades, petiscos e pinga. Todos participaram e ajudaram a preparar os petiscos para receber mais amigos e o grupo de amizade. Na hora certa, o grupo de amizade da Ribeira Quente chegaram à porta para as tradicionais cantigas. Música 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 Sem o nosso falecido amigo David Correia, a porta foi aberta por os seus colegas mais antigos, Francisco Dias e José Penin. Música Música Dentro da adega, cantou-se várias canções da época por o grupo de amizade. Música 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 E vamos continuar com a imagem do Cantar dos Reis na Adega do Bataclanjá para a semana, porque estes eventos têm sempre três partes. Têm a parte da entrada, da música, com o grupo de amizade, pois têm a nossa refeição onde a gente todos se sentem a comer aquilo que cada um traz um prato e logo a seguir temos o baile e muita folia. Foi uma noite agradável, aliás, do nosso amigo David não está lá, mas foi tudo em memória dele. Agora vamos apresentar mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir uma conversa que eu tive com a Presidenta da Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals. I am an artist, I just started my training and I am Li Una. Não ande às escuras. Saiba o que se passa à sua volta e no mundo. Sol Português, o jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas. Promoção da Semana de Pavão Meats and Deli. Bifanas de alcatra, 2,29 lb. Presunto inteiro sem osso, 69,99 lb. Peitos de frango recheado, 4,99 lb. Bifes de frango, 4,99 lb. Especiais sós no talho do pavão, no 1435 de Dunder Street West. Pavão famoso pela qualidade e preço. Is something just not right with your car? Bring it down to Bento's and have our specialists take a look at it. We have computer automotive diagnostic software to service your car. We'll even do a free code reading. At Bento's, we have everything to keep you going.